É hora de definir o futuro, é hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar, o programa de Gandini, Prefeito. Ele tem a sabedoria hoje da cidade grande, e também tem a sabedoria da cidade pequena, do pobre. Ele conhece os dois lados, tanto do pobre quanto do rico. Oi, Gandari! Ribeirão Preto, cidade rica, cidade pobre. Aqui a gente vive os dois extremos. Eu conheço os dois lados da cidade. Por que com tantos recursos e tantas oportunidades, a gente ainda tem tantos problemas? A saúde pública funciona mal, todo mundo sabe. Faltam creches, as mães também sabem disso. A segurança então nem se fala, é o transporte público, e as ruas esburacadas. Mas eu não estou aqui só para falar de problemas. A cidade já sabe de tudo isso, porque vem sofrendo há muito tempo com promessas não cumpridas. Eu vim para fazer propostas e apresentar soluções. A hora é da verdade, não dá mais para segurar. Quero ver nova atitude, para a vida melhorar. Aqui nessa cidade, o coração que vai mandar com Gandini, prefeito, Ribeirão vai avançar. Eu sempre pensei que a atitude é resolver os problemas onde eles acontecem. Oi pessoal, tudo bem? E aí? O que está acontecendo? Normalmente leva umas 3, 4 horas para ser atendido. Quando não você entra na sala do médico, do pediatra no caso, a receita já está pronta. A gente já entra lá e já está com a receita pronta. Mas sempre essa demora de fila? É, demora, porque é muita gente. Acho que o médico está sendo pouco. Eu cheguei no dia 7 horas. Eu saí de lá 3 horas. É a segunda vez já que a gente vem no posto e não resolve. Saúde é em primeiro lugar, né? É em primeiro lugar. O governo Lula e o governo da presidente Dilma deram a principal ajuda para a saúde de Ribeirão. Com mais de 3 milhões de reais enviados pelo governo federal, a cidade pôde construir aqui a sua primeira UPA. Unidade de pronto atendimento 24 horas. Muito bem equipada. Mas é a prefeitura que administra a UPA. E os problemas continuam. Nossa cidade precisa de uma nova atitude. Gandine Prefeito. Melhor administração das verbas. Funcionários valorizados. Doentes atendidos em tempo e com dignidade. E muito mais. Gandine Prefeito. Ampliação do programa Saúde da Família. Mais agentes comunitários. Saneamento básico nos bairros. Agora é Gandine. Ribeirão mais saudável. Nosso futuro a gente é que define. Essa cidade é o meu coração. E é por isso que eu fecho com Gandine. Uma nova atitude em Ribeirão. Ribeirão tem um dos maiores orçamentos do Brasil. O que precisa é o dinheiro ser bem aplicado, com eficiência. O problema não está só na saúde. Precisamos cuidar de todas as áreas da cidade. E o mais importante é como a gente vai lidar com esses problemas. Eu tenho propostas e vou contar com uma equipe competente. E vamos governar ouvindo a cidade. Trabalhadores, empresários, estudantes, donas de casa, professores, médicos. Essa vai ser a nossa principal atitude. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Homem de fibra veio pra renovar. Com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandine, um pensamento novo. Uma nova atitude em Ribeirão, afinal. Gandine, pra cuidar do nosso povo. Com justiça social. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandine. Gandini, uma nova atitude em Ribeirão.